Oito sabe que a vida é louca né Pra virar esse jogo cê foi muita fé Vários que quis me ver cair mas hoje eu tô de pé Logo mais nós vai tá com uma santa fé Oito sabe que a vida é louca né Pra virar esse jogo cê foi muita fé Vários que quis me ver cair mas hoje eu tô de pé Logo mais nós vai tá com uma santa fé E eu tô de elantra preto e rebaixado Tô pelo Guarulho de rolê com os aliados Sempre que eu passo o Zé por vir ficar pousado Tudo no G5 tô lacrado Que hoje é só fé Hoje nós escolhe qualquer tipo de mulher Nós tá com pacote então já sabe qual que é Morena tem ruim valorinha não sai do pé Pois é Se me ver de nave já se abre toda Aí já vem por cima tá tirando a roupa Bolo da Lacoste e sepulcas Djokovic no banana roupa Aquele poteque que te deixa oriçã Sobe no jaguar que te mostrou a quebrada Hoje tem fundão e também tem bala Convida as perversas em me catar na bala Oito sabe que a vida é louca né Pra virar esse jogo cê foi muita fé Caros que quis me ver cair mas hoje eu tô de pé Logo mais nós vai tá com uma santa fé Oito sabe que a vida é louca né Pra virar esse jogo cê foi muita fé Caros que quis me ver cair mas hoje eu tô de pé Logo mais nós vai tá com uma santa fé Quem não nasceu pra servir não serve pra viver Nós tá de pé com muita fé Minha favela vai vencer O time tá completo sou desde o PSG Toca no paio que é gol e sigo uma guia pro mundo vir Tipo Ripeleca bola no pé Menino Ney que cresceu na Vila Belmiro Fecho quem fechou comigo fenômeno Ronaldinho O pior nós tá no giro de Bugatti esportivo E com os pés no chão vou mantendo a minha postura E na quebrada vacilo é pé na bunda De cabeça erguida quero o melhor pra minha família Orgulho da minha mãe que é um filho com a dita Ao invés de meter fita escolher eu mudar de vida Foi a melhor opção pra criar um filho uma filha Hoje agradeço a Deus por tudo que ele me deu ainda vai dar E eu peço pra iluminar Onde eu passar, onde eu plantar A porta dos meus pés pra esperar a Aumenta o som e vamo Levanta o vidro, deita os bancos, acelera e não para Esse é o hit do ano, dá um abraço no coroa Meu herói te amo, meu mano Agora é só rolê no oceano Eu tô saindo de um lugar onde posta o seu assunto quando me levantar Não adianta nenhum linguadura vir me falar Se é povinha é igual mato, cresce em todo lugar Se é povinha é igual mato, cresce em todo lugar Se é povinha é igual mato, cresce em todo lugar Oito sabe que a vida é louca, né? Pra virar esse jogo cê foi muita fé Vários que quis me ver cair mas hoje eu tô de pé Logo mais nós vai tá com uma santa fé Oito sabe que a vida é louca, né? Pra virar esse jogo cê foi muita fé Vários que quis me ver cair mas hoje eu tô de pé Logo mais nós vai tá com uma santa fé Logo mais nós vai tá com uma santa fé E aí Logo mais nós vai tá com uma santa fé